Meu Deus! Ai rai! Ai, mas eu tenho que ser de tomar um charro. Eu tenho aqui que tomar uma dança. Eu tenho que ser de pachache untaien. Eu tenho a pachache untaien. A pachache é só um ciência. Diz, amor. Olha, vou-me para a sala. O que é que vês aqui de frente? O que é que vês aqui de frente? O que é que vês aqui de frente? O que é que vês aqui? Vertora e o Plombo. O que vês aqui? Ah, foda! Eu sei que o que ir para o FGXR, caralho! Eu nunca quero me pegar este gajo, mas o que o caralho? O que é que eu quero para o outro que eu? Pô, o parque escuro veio aqui, o caralho. Parque escuro! Mas o que eu estava a dizer, estava a pesquisa. Então eu fui à manicure e encontrei a vida de vitae, a sensação de essas coisas. Ah, não posso querer. Não é possível. Não posso querer, não é? Então eu já li de uma manhada.